Fala Carlão, no Tour DSM de confinamento aqui em São Paulo. Hoje eu tô fazendo aqui uma baita de uma conversa com todo mundo que manda aqui. Já falei com um monte de gente, todo esse povo que eu falei é o povo que investe dinheiro, é o povo que... eu falo assim, é o povo que gasta dinheiro. Agora eu vou falar com um cara que põe dinheiro dentro da casa. Aqui do meu lado tá o Túlio Ramalho, ele é diretor de vendas da DSM. E diretor de vendas, cê sabe, né? A gente tem que vender, né? Tudo bem, querido? Tudo bem, Carlão. Prazer recebê-lo aqui durante a coletiva de imprensa pra apresentar os resultados do Tour de confinamento 2019. E essa turma facilita a minha vida pra caramba. Cê viu aí o tanto de número bonito, os resultados, então minha vida fica muito mais fácil com o trabalho deles. Eu vou falar o seguinte, esse povo coloca esse trabalho pra você e fala, meu amigo, se você não vender agora... Tá apertado, né? Você tá bem apertadinho, né? Não, mas fica muito bom. E o que é bacana é que depois de todas as edições que a gente já teve do Tour, são 40 fazendas ao longo desses anos, analisadas zootecnicamente pelo nosso time técnico e economicamente pelo CPEA. E a gente vê a diferença da tecnologia, porque todas essas propriedades nós levamos o que nós temos de melhor em tecnologia da DSM, da marca Tortuga, e mostramos em todos esses anos com as diferenças de mercado que aconteceram num país que passou por uma crise interminável nesses últimos 5 anos, a gente mostrou que todos os nossos clientes e parceiros ganharam dinheiro com a atividade usando a tecnologia. Isso é que é a mensagem bem importante. A tecnologia, né? Hoje em dia, o nível de tecnologia que manda, quanto maior o nível de tecnologia, mais dinheiro, mais retorno o pecuarista tendo. E isso aí, 2020, o Tiago Bernardino deixou isso aqui bem claro pra gente na apresentação dele do CPEA, é o ano que começa a ter uma retomada de crescimento econômico no país, a atividade pecuária também vem num cenário muito diferente dos últimos anos, e, mais do que nunca, é a tecnologia que vai turbinar tudo isso e fazer com que o pecuarista capture o melhor desse momento aí. Túlio, deixa eu te falar, você tem um exército, literalmente falando, de um time altamente capacitado na área de vendas. E eu queria saber como é que está o seu ânimo, como é que está o ânimo da DSM. DSM, eu sei que, eu sempre gosto de falar muito isso, porque a Tortuga, que é a, vamos dizer assim, o núcleo que se originou e que a DSM encampou aqui no Brasil, sempre foi líder. Mas com a chegada da DSM, a gente pôde colocar dentro de cada saco de produtos da Tortuga muito mais tecnologia ainda, né? Então, eu queria saber o seguinte, essa tecnologia, o produtor já comprou, está consolidado isso ou ainda tem bastante coisa para fazer? Está consolidada, está consolidada. Nós temos um market share muito importante no confinamento, por exemplo. Então, um terço dos animais confinados no Brasil são com produtos da DSM, marca Tortuga, e um terço dos animais que nós confinamos já são com produtos dessa mais alta tecnologia. Isso é muito bom porque mostra a aceitação do mercado pelos resultados, que o mercado não se comove por palavras nem rótulos bonitos, mas é pelo boi, é o que está acontecendo com os animais, é pelo retorno financeiro que a tecnologia está trazendo para eles. Olha, eu acho que sua vida está fácil mesmo, porque, olha, vocês entenderam o que ele falou. O negócio é o seguinte, 32% dos animais confinados já usa a tecnologia DSM. Agora, desses 32%, um terço usa os produtos de mais alta tecnologia. A sua vida está fácil, porque esses outros 60 têm que usar. Então, você já tem o endereço desse ponto, tudo certinho, né? Estamos trabalhando, estamos trabalhando. E para convidar também os que não usam ainda a DSM, não conhecem a nossa tecnologia, que nos procurem, procurem nosso time aí no campo, que estamos à disposição para mostrar o que temos de diferencial aí e agilizar o retorno financeiro da atividade. Maravilha. Ô, Túlio, obrigado pelo papo. Você é sempre ótimo para a gente bater esse papo aqui, viu? Muito bom, Carlão. Bom revê-lo. E obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, nesse momento tão importante para a gente. O Túlio, na verdade, que... O Túlio morava lá na Bahia. Você mudou da Bahia agora, né? Já foi uns dois anos, você virou paulistano. Virei paulistano, né? Já estou aqui há três anos com a família e há uns cinco anos... Plenamente adaptado. Plenamente adaptado à selva de pedra. Toma aí, firme. Obrigado, viu, querido. Um abraço, Carlão. É isso aí, gente. Fala, Carlão, com o Túlio Ramalho aqui em São Paulo. A gente vai ficando por aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.